Mas atenção, traficantes armados foram presos em uma feira na região da 44. Olha o tanto de coisas que foram apreendidas aí, né? Vamos falar agora sobre esse assunto com o Tenente Coronel Ricardo Ferreira Bastos, do Graé, que está comigo aqui no Balanço Geral. O Tenente Coronel Bastos está aqui e vai trazer detalhes desse caso. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Olóares, e a todos que estão nos vendo. Bom, conta pra gente aí, era uma feira, tipo a Feira Ripe, algum balcão ali próximo a 44, como é que era? É isso mesmo, eles estavam vendendo droga ali na região da 44, ali debaixo de banca, como se fossem uns transeuntes normais, só que estavam com drogas. No meio do povo, armado e com drogas. Eles montaram bancas fingindo que eram feirantes, mas estavam vendendo, eram drogas? Isso mesmo. Aí, até na imagem tem pouca gente, porque é igual você falou aí, é questão da chuva, né? Mas eles estavam debaixo de banca, como se fossem vendedores de produtos da feira. Pra gente ter uma ideia, Coronel, conta pra gente aí, qual foi a quantidade de material apreendido? Olha, foram aproximadamente, foram algumas porções de maconha, que estão nesses papelotes aí, e uma arma de fogo e um pouco mais de mil reais, tudo em dinheiro trocado. Porque esses papelotezinhos são mais baratos, né? Eles compram com dinheiro trocado. Agora, esse pessoal, eles, pelo que vocês levantaram, eles já vinham fazendo isso há algum tempo ali? Afirmativo. Após a prisão dos mesmos, foi feito o levantamento e eles já mantinham esse modus operandi. Então, eles, e no meio do povo, né? No meio de todo mundo, vendendo como se fosse uma mercadoria normal. E pela quantidade de dinheiro aí, também, o volume de vendas era considerável, né, Coronel? Isso mesmo. Foi mais de mil reais em pacotes pequenos, então, assim, já tinha tido bastante venda, né? Então, assim, tinha mais drogas do que isso, só que já foi passado pra frente. E durante a abordagem, inclusive, um das pessoas abordadas estava, no momento, comprando a droga. E a gente pode, então, dizer que os comerciantes, os feirantes, as pessoas que trabalham de forma decente, pode muito colaborar com a polícia, indicando, né? Porque, certamente, eles veem isso lá, né, Coronel? É isso mesmo. Inclusive, assim, eles estavam tão descarados, né, podemos falar assim, vendendo no meio do povo, que uma pessoa viu e entrou em contato no Graer Denúncia e passou as características e onde aí a nossa viatura deslocou pra região e conseguiu abordá-los devido às características. Na foto, eu vejo pelo menos seis pessoas, né, que estavam ali, seram revistadas. Quantas tinham ligação direta com isso aí? Eram três, ligação direta. Como estavam todos os próximos, né, durante a abordagem, tem que ser feita a abordagem com todos, porque a gente até levantar a situação do cidadão, não tem como a gente não fazer esse tipo de abordagem. Então, foram abordados esses aí que estão deitados e, posteriormente, constatado que são dois que estavam vendendo e um que estava comprando. Todos eles com passagem por crimes de tráfico, de furtos. Inclusive, o que estava comprando também já tem passagem por furto. Agora, eles estavam usando algumas barracas vazias porque os feirantes não foram por causa da chuva? Ou eles, realmente, eles trabalham ali vendendo alguma coisa pra disfarçar? Não, não, eles estavam usando barracas de pessoas que não foram. Eles não têm banca lá, não. Então, fica aí o trabalho, gente. Você que sabe, né, você que tem informação, você pode ajudar a polícia. Porque o camarada estava armado. Caso acontecesse alguma briga, algum desentendimento ali, poderia colocar em risco a vida de cidadão de bem, né, Coronel? É isso mesmo, né? Se ali, com aquela arma, se algum fosse comprar e houvesse um desentendimento, né, poderia haver um disparo de arma e de fogo no meio da multidão, né? É uma situação bem complicada. Então, a gente sempre entra em contato com a pessoa que qualquer cidadão que veja uma situação suspeita pode entrar em contato via Graer Denúncia, via 190, que a PM vai estar sempre pronta pra agir e atuar nessas situações. Faz o seguinte, coloca na agenda dos seus contatos no celular esse Graer Denúncia, que está aparecendo no vídeo aí, que é o 996-56-6618. 9-96-56-6618, ou então no direct lá no Instagram, no arroba Graer, underline PMGO, porque aí você pode passar a informação, né, o que está acontecendo na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, pra você ajudar a polícia a chegar até lá e combater essa criminalidade. Tenente Coronel Bastos, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde e boa semana pra vocês.